Oi, Arqueta. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho, né? Ontem foi um jogo que você iniciou jogando, né? Não tem sido sempre assim. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como você se sente começando os jogos, como você está se sentindo aqui no time do Flamengo. Não, como já tenho falado, já me sinto à vontade muito bem no grupo, da forma que eu jogo no nosso time. Então, eu estava preparado para jogar, eu estava bem, confiante. Então, eu acho que foi um jogo para todo mundo importante. Sabemos que precisamos fazer um bom jogo e sair com três pontos. Mas, Caeta, eu queria saber de você, como é que você vê esse pedido da torcida para a Rascaeta titular e também como é que você vê a sua evolução no Flamengo desde quando você chegou? Sim, obviamente que uno quer jogar todo jogo, mas isso depende do treinador. Tem muitos jogadores qualificados no nosso elenco. Quando eu chego aqui, como você fala, a torcida tem pedido para jogar. Eu sinto essa confiança que eles têm em mim, então isso, para mim, dá muita força para estar bem durante os treinos, para me preparar da melhor forma para o jogo. Então, como eu falei, o treinador tem muitos jogadores qualificados. Certamente, eu vim para ajudar a reforçar esse elenco. Então, hoje em dia, eu me sinto bem pronto para jogar. Eu sinto bem, ontem o Diego comentou com a gente na Zona Mista sobre a conversa que o Abel teve com vocês no intervalo, depois de um primeiro tempo que foi um pouquinho diferente do que se esperava do Flamengo, e do pedido do Abel para acertar a marcação, principalmente dos homens ali de frente, ele, você, o Bruno e o Évio. E essa é uma discussão que sempre se tem, de como seria vocês todos jogando junto, se o Flamengo conseguiria também se proteger bem quando não estivesse com a bola. Como é que você vê essa situação e essa possibilidade de vocês jogarem junto, fazendo também esse esforço a mais na marcação que o Abel pediu no intervalo? Sim. Sim.